E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para voltar a sim. Priscila Alcântara é a grande vencedora do Demais de Sim no Brasil. Cantora estava por trás da fantasia de Unicórnio, levou o primeiro lugar na competição e surpreendeu o público com apresentação cheia de talento. Abram alas para a grande campeã da primeira temporada do Demais de Sim no Brasil. Priscila Alcântara, ou deveria dizer Unicórnio, levou o troféu da disputa para a casa. A artista brilhou durante sua participação na competição, encantou o público e os jurados com performances do clássico, do pop, nacional e internacional. Para embalar a playlist do último episódio da disputa, Priscila arrasou em performances de Quando Achou a Passar, de Ivete Sangalo e do hit da Whitney Houston. Tais Araújo, Rodrigo Lombardi e Simone acertaram em cheio no palpite e afirmaram serem fãs de Priscila. Eles e o Brasil inteiro, né? A artista agradeceu pela experiência e falou sobre a emoção em estar num palco da atração. Eu estou muito feliz, muito emocionado. Eu aceitei o convite logo de cara. Vi como uma forma de servir a minha arte como um ato de amor. A igreja é um espaço muito bom para se desenvolver. Fui autodidada e meus pais são músicos, revelou Priscila. Fui autodidada e meus pais são músicos, revelou Priscila.